E hoje, aqui no NBR Notícias, vamos mostrar uma reportagem sobre os direitos das pessoas com mais de 60 anos. Quase 1 milhão e 700 mil carteiras do idoso foram emitidas nos últimos 7 anos. O documento garante a gratuidade de vagas e o desconto nas passagens interestaduais. Aos 76 anos de idade, seu antenor viaja pelo menos uma vez ao ano com a família. É muito bom viajar, a gente distrai e é bom para a gente conhecer pessoas novas e lugar, né? A esposa, dona Madalena, de 75 anos, conta que a próxima viagem já está programada. Nos próximos dias, eles vão para a Aparecida do Norte, em São Paulo. O trajeto será feito de ônibus. O casal sempre aproveita o direito de viajar de graça com a carteira do idoso. Já várias vezes, para a Aparecida do Norte, para o Pará, para a Goiás, para Minas, para a Tiro, para a nossa terra, né? Sempre, assim que pode, a gente vai visitar os parentes que ainda ficou lá. De acordo com o Estatuto do Idoso, as empresas de ônibus interestaduais devem reservar dois assentos gratuitos para quem tem mais de 60 anos e tem renda mensal de até dois salários mínimos. As empresas também são obrigadas a dar desconto de 50% no valor das passagens que excederem essa cota gratuita. Para quem tem comprovação de renda, é preciso apenas apresentar documento de identidade e de quanto ganha por mês. Já quem não tem como comprovar renda, é preciso apresentar a caderneta do idoso. Desde 2007, já foram distribuídas quase 1 milhão e 700 mil carteiras do idoso. O cartão, ele também é concedido através dos gestores municipais de assistência social que entram num sistema informatizado, coordenado no âmbito federal e que indica a necessidade, a condição de vulnerabilidade que esse idoso vive e, portanto, dá direito a uma previsão também legal de acesso a passagens gratuitas para os transportes intermunicipais, interestaduais e de acesso a alguns benefícios que as localidades possam oferecer. A gratuidade das passagens de ônibus permite uma economia aos idosos e o dinheiro que seria utilizado com o pagamento das viagens pode ter outro destino, como, por exemplo, lazer e esporte. É uma bênção a gente não pagando, porque é aquele dinheiro que às vezes a gente ia comprar outras coisas e a gente já tinha que pagar a passagem, né? Então, agora a gente não paga mais e eu estou satisfeito. Para mim é bom, para mim é ótimo. É bem melhor pagar pelo menos só 50% do que pagar 100%. E melhor quando a gente viaja 100%, igual eu vim de Rondônia para cá sem pagar. O idoso já está velho e eu quero dar uns passeios e sem pagar nada é melhor. Aí se você tiver que fazer alguma viagem, você faz sem pagar nada. E para tirar a carteira do idoso, basta procurar um centro de referência da assistência social mais próximo, preencher um formulário e se inscrever também no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. As empresas de transporte interestadual não podem se negar a oferecer a gratuidade de dois lugares ou desconto de no mínimo 50% do valor da passagem. Em caso de descumprimento, o idoso pode fazer uma denúncia na ouvidoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres pelo telefone 0800 610 300 ou pelo e-mail ouvidoria.antt.gov.br. E caso esse direito seja violado, o idoso também pode acionar o Ministério Público.